Música 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 E vocês não fazem nada? O que é que vocês estão meia? O que é que vocês estão meia? Está rindo? Eita! 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 Está aí! Está aí! Vamos pedir mais uma foto do caramba! 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 Vamos pedir mais uma foto! Alô! Estou matando! Veja aí, cara! A mulher é vindo ver aí! Quer que eu filme o verbo da mulher? Dá uma vergonha nessa cara, Gonçalves! Dona só para, hein! Eita! Você está fazendo o que ele agora? Está vendo o que ele agora? Está vendo o que ele agora? Está vendo? Está vendo? Já vem? Valeu! Obrigado! Obrigado! O que é isso?